Tá na hora da previsão do tempo. Bom, e antes de falarmos aí da previsão do tempo, eu e o Israel estávamos conversando aqui, né, perguntando se choveu na casa dele, se choveu na minha casa. Eu falei que choveu, choveu ontem à noite e eu quero saber aí de você. Choveu aí na sua casa? Choveu aí no seu bairro ontem? Fala aqui pra gente, viu? Terça-feira ainda tem previsão de chuva aqui em Três Lagoas, mas o clima começa a esquentar, né? Hoje a máxima aqui será de 32 graus, o tempo fica mais abafado e pode chover a qualquer momento, né? Temos imagens então aqui de Três Lagoas, lá fora o tempo está assim, parcialmente nublado, né, algumas nuvens, o céu tá meio aberto ali, parece que vai abrir o tempo, parece que vai chover, enfim, aquela loucura aqui de Três Lagoas dos últimos dias, né? E esse clima abafado continua não só por aqui, mas por toda a região da Costa Leste. Então não saia desprevenido porque pode chover a qualquer momento. Então amanhã as temperaturas ficarão assim. Três Lagoas tem a máxima de 32 graus, Brasilândia também 32 graus e Água Clara 30 graus. Lembrando, gente, ó, esse raiozinho, essa nuvenzinha, são pancadas de chuva a qualquer momento aqui na nossa cidade e região. Lá em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá? Temperatura, será que chove? Aparecido do Tabuado, máxima de 30 graus, Paranaíba 33 e Inocência 30 graus. Então você saiu, né, leva o guarda-chuva, leva a capa de chuva aí, porque não se sabe a que hora chove aqui em Três Lagoas, viu, Israel? Tchau, tchau, tchau.